O meio do ano chegou e muita gente já desistiu da lista de desejos que fez na virada do ano. Mas nunca é tarde para começar a investir, não é mesmo? Logo no ano com tantas oportunidades como 2022, seja na renda fixa com aumento da taxa de juros ou na renda variável com a volatilidade e boas oportunidades de compra. Eu sou a Mirna Borges, educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e esse vídeo é para não deixar você desanimar desse seu objetivo. Para começar é importante sempre ter clareza em relação ao seu objetivo porque dinheiro sem destino é um recurso perdido. Então carimbar o seu dinheiro é fundamental nesse processo. Qual é o seu sonho de curto, médio e de longo prazo? De curto prazo até um ano pode ser a sua reserva de emergência, trocar de celular. De médio prazo até cinco anos pode ser o carro dos seus sonhos, uma viagem. De longo prazo, acima de cinco anos pode ser viver de renda, comprar a casa própria. Qual é o seu sonho? Então estabelecer esses objetivos é uma das regras de ouro para você não desistir no meio do caminho de investir todos os meses porque são os nossos sonhos que nos dão a motivação necessária para abrir mão de um prazer imediato de gastar todo o dinheiro naquele mês em busca de um prazer maior no futuro. A realização desses objetivos. Uma outra regra de ouro é se pagar primeiro todos os meses. Receber o salário já separa a parte para investimentos. Então analise o seu orçamento e estabeleça a porcentagem que você vai investir todos os meses. Só não deixa para investir o que sobra do seu salário porque provavelmente não vai sobrar. Quando você deixa para investir o que sobra você está dizendo que a sua prioridade são os seus sonhos. Não, a prioridade são os seus boletos. Isso precisa mudar. Está gostando do vídeo? Deixa aquele like para a gente. Agora eu te pergunto, você tinha clareza dos seus objetivos no início de 2022? Você se pagou primeiro todos os meses até hoje? Como é que está a situação por aí? Como diz o ditado, o melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. A mesma coisa vale para os investimentos. O que passou, passou. O importante é começar a partir de hoje. E falando em recomeçar ou começar a sua jornada, o primeiro passo do investidor iniciante é formar a reserva de emergência. Lembra da clareza em relação aos seus objetivos que eu falei há pouco tempo nesse vídeo? Pois bem, o seu primeiro objetivo está definido. E quanto juntar e por que é tão importante essa reserva? O objetivo da reserva é ter segurança em momentos que imprevistos possam acontecer. Como por exemplo, perder o emprego, ficar doente, o carro quebrou, o cano da casa estourou. O ideal é você ter de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal. E como aqui a gente fala de investimentos, inclusive se você ainda não abriu a sua conta no BTG Pactual, é gratuito para abrir conta. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A reserva deve ser aplicada a investimentos conservadores e com liquidez diária. E no BTG tem excelentes opções de CDB de liquidez diária a partir de R$50,00 para você começar a sua reserva. Uma outra alternativa é o Tesouro Selic, que é um dos títulos do Tesouro Direto com baixa volatilidade. E lembrando que tem também o Fundo Tesouro Selic Simples, que é um fundo conservador com taxa de administração zero. Se você quiser um outro vídeo com mais detalhes sobre os melhores investimentos para sua reserva de emergência, deixa o comentário aqui embaixo para mim que eu faço um vídeo na prática para você. E lógico, no BTG tem diversos outros investimentos para médio e longo prazo, como ações, fundos imobiliários, ETFs, outros fundos de investimentos e diversas alternativas de renda fixa. Várias opções para você colocar o dinheiro para trabalhar para você todos os dias. Eu espero que você possa colocar em prática as dicas desse vídeo e começar a partir de hoje os seus investimentos, mesmo que seja com 50 reais. O importante é começar. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.